Fala aí meus amigos, tudo bom com vocês? Maravilha então! Fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins E hoje, atendendo alguns pedidos que eu recebi no Instagram Quem quiser me seguir pode seguir lá, arroba Thiago Esforcinho se não me engano É igual tá aqui na descrição, igual no canal, se você me acha lá Pediram pra eu fazer uma comparação de um pedalzinho que eu comprei Que tá fazendo muito sucesso por aí a marca, que é o pedalzinho da Mower Esse carinha aqui ó Esse é o Mower 015, que é o simulador do Pivey 5150 ou 6505, tá? O Mark 1, o primeiro modelo E daí fala pra eu comparar com o Amp Real Aí como eu não tenho o 5150, 6505, eu tenho o 6262, que é uma cópia do 6505 Então eu vou comparar uma cópia com outra cópia, por assim dizer, tá? Muito interessante, muito legal essa série de pedal da Mower aqui, eu achei espetacular Eles são basicamente um pré-amp, tem simulador de gabinete Você mantém pressionado o botãozinho aqui, esse que fica vermelho ou azul conforme o canal Você mantém pressionado e liga e desliga o simulador de gabinete Ele tem a função que você pode fazer... você pisa nele, ele fica bypass e liga um canal O qual você escolheu, ele troca de canal, você pisa nele e troca do azul pro vermelho Essa dica quem me deu, eu não sabia disso, foi o Digão, do Raimundos Ele me mandou o rig que ele tava usando com isso aqui Falou, putz, ele faz isso, eu falei, nossa Eu não sabia, então um abraço pro Digão Que me deu a dica sobre essa função desse pedalzinho E eu quero fazer essa comparaçãozinha bem marota Pra gente ver como é que vai rolar, tá? Então qual vai ser a metodologia? Eu vou comparar o som clean do Amp Com o som clean desse cara aqui Ligado no return do Amp E com o speaker simulator ligado na minha placa de som Aí depois eu vou fazer a mesma coisa com o crunch Eu vou programar um crunchzinho aqui nele E depois eu vou fazer no canal vermelho desse cara Comparando com o canal mid do Amp real, tá? Todos nas mesmas configurações Amp, aí o pré no return do amplificador E depois o pré com o celular de gabinete na placa de som Pra gente ver com o console Como é que o voicing fica parecido ou não, certo? O rig que eu tô usando Nesse meio tempo eu vou ver se eu lembro de mais alguma coisa Mas o rig que eu tô usando Gibson Descobo Studio Boa e velha de sempre Bugera 6262 Red Ele tem algumas mods O canal limpo é um pouquinho mais limpo E tá com KT77 no Power Caixa Highly Benton com Celestion G12 e T75 E Celeste aumenta de 30 Ambos microfonados com o Sennheiser E619 E o pedalzinho da Mower Quem quiser mais detalhes sobre como ele funciona Tudo mais é só entrar no site do fabricante da Mower E vocês vão ver lá as especificações Tem um monte de vídeo aqui no YouTube também Tá todo mundo falando desses caras O que eu achei legal Além dele trocar o canal nele, né? Ele muda do azul pro vermelho Ele memoriza os presets Então se eu no azul Eu faço um ajuste aqui Olha que eu mudo pro vermelho Eu posso fazer um outro ajuste nos knobs Que ele memoriza São dois canais diferentes Isso é fantástico Fora de série Tá bom? Vamos lá então Eu vou começar fazendo o amp Aí depois o pedal No return E por último O pedal ligado na placa de som Na sequência clean Crunch e drive Vamos lá O pedal ligado na placa de som Legenda Adriana Zanotto Agora o Crunch E por último O vídeo E por último Muito bem Então vocês viram aí Como é que foram As sonoridades Do amplificador Humor Ligado direto No return E humor Conectado Na placa de som Com o speaker Simulator Incutido dele Não soaram Todos iguais Obviamente Até porque eu estou com G12 T75 V30 O speaker simulator Dele é outro Quando eu coloquei No return Deu uma ou outra Pequena diferencinha Até porque Aquele pré não tem controle De presença Eu deixei tudo aqui na metade Então isso influencia um pouco Mas assim É uma ferramenta E uma baita de uma ferramenta Por sinal Que faz um trampo Espetacular Às vezes aperta o calo E você anda com um negócio Desse aí Dentro do bag Da guitarra Né Você está sem amp Dá um shabu Você liga direto Na mesa Então é uma excelente ferramenta Eu gostei muito Desse carinha aí Aproveitar também agora Mandar um abraço Para o Gilney Parsons Que recentemente Me citou Num vídeo dele Mostrando as comparações E falantes Que eu fiz aqui Num Meteoro MGV30 Um abração Gilney Show de bola Muito sucesso Para você E vou ficando por aqui Quem gostou Dá um joinha Se inscreve no canal Dúvidas, sugestões Deixe nos comentários E espero vê-los em breve Tá bom? Um forte abraço E até a próxima